Olá, seja bem-vindo a mais um Observatório E-Commerce Brasil. Esse ano vai ser bem diferente. Esse ano, cada mês, nós vamos contar um pouquinho da história do e-commerce no Brasil. Por quê? Esse ano a gente celebra os 20 anos do e-commerce aqui no Brasil. E aí eu fiz uma pergunta para várias pessoas sobre quem poderia começar sendo o primeiro para referenciar e iniciar essa série de entrevistas que nós vamos fazer no decorrer do ano. Todos me responderam a mesma coisa. Eu deveria começar com Marcelo Ribeiro. Então o nosso papo hoje vai ser para navegar nessa história do e-commerce brasileiro e contar coisas que você não vai encontrar escrito em lugar nenhum, mas que foram feitos por essa série de profissionais. Marcelo, seja muito bem-vindo. Eu sei que você não gosta muito de entrevista, mas você gosta de conversar. Gosto bastante. Então a gente vai conversar hoje. Vamos conversar. Vamos conversar. A entrevista é mais difícil. A entrevista é mais difícil. Eu também não sei fazer muita entrevista, então não faz muito o meu estilo. E a primeira pergunta que eu quero para você é o seguinte. Como é que você explicava para as pessoas o que é que você fazia ou iria fazer 20 anos atrás? Se o e-commerce hoje é complicado para algumas pessoas entender o digital, como é que era isso 20 anos atrás? Bom, Vivi, primeiro obrigado pelo convite. Me sinto honrado de fazer parte desses 20 anos e de estar aqui com você. Espero conseguir passar um pouquinho do que eu vivi nesse tempo e talvez ajudar algumas pessoas a traçarem os próximos caminhos. A sua pergunta é interessante e eu tenho muita facilidade em responder. Eu só vou fazer um complemento. A primeira resposta que eu tive que dar, ela não teve que ser dada para os meus pais ou amigos. Eu tive que responder para mim. Eu era trainee do Unibanco nessa época. Um processo muito difícil de entrar, como qualquer jovem que está na faculdade, ele mira as grandes empresas. Era um processo de seis vagas, 30 mil pessoas, muito mais difícil que qualquer vestibular. E eu tinha entrado. E não sei como até hoje, porque de longe eu me achava mais capacitado para estar entre os seis ali. Enfim, passei dois anos no Unibanco, consegui virar um funcionário. Enfim, comecei a fazer minha carreira inicial no Unibanco. Por sorte, caí na área de internet do Unibanco, depois de um ano de banco. E falei, que legal, né? Internet, muito bom. Não é só um negócio para ficar vendo umas páginas, para ficar vendo algumas coisas. Tem gente que vai fazer dinheiro com isso, tem gente que vai trabalhar. E eu pensei, uma coisa muito importante, falei, o que um banqueiro, muito bem sucedido, dono de um banco gigante, por que ele é tão preocupado com esse negócio de internet? Por que ele dá tanto foco, ele tem uma área para falar de internet? Falei, aqui tem um futuro, né? Verdade. Por que ele quer tirar a gente da agência e levar para a internet? Por que ele quer levar transação nova para a internet? Por que ele quer investir em gente para essa área? Falei, opa, legal. Existe um negócio novo. Uma perspectiva. Uma perspectiva, né? E aí, acabei conhecendo gente de internet no mercado, né? Estava nessa área dentro do banco. E comecei a conhecer varejistas, canais de mídia, enfim. Pessoas que já trabalhavam com isso ou começavam o trabalho. Ali apareceu uma oportunidade para montar um e-commerce de um importador. Um importador que existe até hoje, que eu tenho muito orgulho de falar, chamou Opeco. Opeco? É, talvez um dos importadores mais antigos do Brasil. É, um cara genial, que é o dono da Opeco. O Maurinho Streijerovski, que é o dono. E ele vendia para o Pão de Açúcar, para o Carrefour, os produtos que ele importava e queria desenvolver um e-commerce, né? O que você desenvolve? E aí, a primeira resposta que eu tive que dar. Eu vou sair do Unibanco, que eu me matei para entrar, para ir trabalhar num importador para fazer um e-commerce. Puxa vida. Eu falei, vou. Vou, sem dúvida nenhuma. Se o dono do banco quer montar uma área de internet, que é um e-commerce, né? Que é, não deixa de ser um e-commerce de serviço, de transação bancária. Por que eu não posso montar o meu também? Por que eu não posso montar com esse cara que tem essa importadora, né? E fui. Eu me dei essa primeira resposta. Falei, eu tenho que encarar, porque aqui eu tenho uma grande oportunidade, né? Dificilmente eu vou chegar no topo do banco. Porque isso aqui já está montado há muito tempo, as pessoas são muito inteligentes, já. Mas talvez nesse negócio novo, vibrante, com desafio, aqui eu acho que eu tenho uma oportunidade de inventar, de galgar posições mais altas, né? Sim, sim. Então eu me respondi, fiquei com muito conforto. Lembro que eu saí do Unibanco, que era ali na Rebouças, do lado do Shopping Odorado, a pé. Minha mãe morava razoavelmente perto e eu fui andando até em casa, falando, o que eu vou explicar para minha mãe? Essa decisão que eu fiz. Que eu vou falar para ela que eu estou saindo do Unibanco e estou indo para uma importadora vender produto na internet. Pela internet? O que era a internet? Né? É, enfim, cheguei em casa e falei, mãe, pedi demissão. O mundo caiu. O mundo caiu, ela me olhou com uma cara um pouco assustada, falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou vender produto na internet. O que é a internet? O que é isso, né? Porque a internet, ela até já tinha navegado um pouco, conhecia um pouco, enfim, a gente teve acesso à internet razoavelmente cedo. Sim. Por questões profissionais dela, enfim. Mas vender produto, comprar produto ainda era uma coisa muito diferente. Ela falou, não, mas as pessoas não vão comprar, não vão, né? Porque as pessoas vão na loja. Não é o caminho comum da compra e da venda? Não é o caminho comum, não existe, todo mundo vai, né? Experimenta a roupa, quer ver a TV. Falei, pois é, mãe, mas lá no banco... Já está tudo feito. Está tudo feito, eu não... Eu posso contribuir, mas não posso criar, eu não posso tirar o mato alto, eu não posso fazer nada diferente e eu não posso buscar as minhas aspirações pessoais, profissionais. E nesse negócio eu posso, não existe. Verdade. E ela falou, tá bom. Tá bom. Que ótimo. Coragem. Coragem. Ela falou alguma coisa do tipo assim, não foi exatamente. Eu só não sei se vou ser sua cliente, assim, porque eu acho que ela não acreditava muito no produto. Vou deixar essa pergunta para o final. No produto. Vou deixar essa pergunta para o final. Aí pronto, você entrou, começou. Quando você sentou na tua mesa agora, do lado de cá, criando um e-commerce, como é que você conversava para as pessoas para te vender os produtos? Como é que você convencia outro jovem como você para apostar nessa coisa nova? O que você dizia para essas pessoas, Marcelo? Eu não tive a dificuldade, eu acho que alguns e-commerces começaram tendo a dificuldade de conseguir produto. Como o submarino, por exemplo. Porque eu tinha que conseguir crédito. Eu fui trabalhar numa importadora, então eu tive um facilitador. Os produtos já estavam dentro de casa, né? Porque essa empresa importava produto para vender para os grandes varejistas. O que não vendia para os grandes varejistas. Então, olha, as pessoas vão se assustar, né? Não sei nem se conhecem, mas esse importador trazia da China 10 mil Discmans. Tem gente que não vai saber o que é isso. Tem gente que não sabe o que é Discmans, mas enfim. É uma bolinha que você põe um CD dentro, né? Isso, tipo CD, tem gente que também não conhece. Conhece o pendrive. Enfim. E ele vendia... Aliás, conhece o streaming. O streaming. E ele vendia 9 mil para o Carrefour. E sobravam mil. Então, eu tinha que vender isso de algum jeito e não podia vender em outro varejista. Então, o produto eu já tinha. Agora, como em uma empresa pequena, porque era uma empresa pequena, eu ia ter um site e pessoas que quisessem trabalhar lá. Pois é, eu não achei ninguém. Então, a primeira pessoa que eu contratei foi uma psicóloga. Uma psicóloga? Mas por quê? Porque não tinha opção ou porque precisava pelo ambiente? Porque era uma pessoa que topava algo diferente. Eu falei, eu vou trazer uma psicóloga que vai me ajudar a entender cliente, entender gente. E ajudou? Muito, né? Que coisa boa. Então, todas as políticas de cliente, tudo o que a gente queria montar para a gente, dentro do nosso grupinho de e-commerce, que era um grupo gigante de quatro pessoas. Muito. Foi feito por essa psicóloga, a Patrícia. Eu vou lembrar o nome dela. Faz muito tempo que eu não falo com ela. Patrícia Paione. Deve estar trabalhando com psicologia hoje. Com psicologia. Vou procurar saber. Depois eu consigo descobrir onde anda a Patrícia. Então, eu acho que eu não tive o desafio mercadológico, mas tive o desafio de trazer gente para uma empresa pequena e falar, vamos vender produto na internet. E com dificuldades bárbaras, o dono da empresa, um outro facilitador, o dono da empresa, era um cara avançado. Então, ele tinha um provedor de internet dentro da empresa dele. Uau. Não me pergunte por quê, mas ele tinha um próprio. Que era bem difícil. Bem difícil. Então, a gente hospedou o site lá dentro. A gente fez contrato com o Correio. O que não tinha Correio, ele tinha as peruas dele, a gente levava a mercadoria. Enfim, então esse foi o começo, muito arcaico, né? Sim. Então, imagina que aprovar um banner naquela época levava oito horas, porque a gente tinha medo de colocar um banner na internet, né? Hoje se aprova. Hoje não aprova, porque as ferramentas fazem banners sozinhos e sobem, né? Vai direto, vai uma vez só. Então, a gente levava oito horas para aprovar um banner. E aí, quando saía o primeiro pedido, a gente batia a palma, comemorava e aí ia para o estoque embalar, enfim, o produto. Você fazia o processo todo? Todo. Ah, uns quatro pessoas. E atendia o cliente no final. Atendia o cliente no final. Então, era uma loucura muito grande. E você saiu dessa pequena para uma operação um pouco maior, onde aí você já tinha mais do que quatro pessoas. Como é que foi sair desse universo pequeno, ir para uma empresa que já estava andando? Essa empresa hoje continua atuante, é referência no e-commerce. Como é que foi essa transição? É outro salto que você teve que fazer. Foi outro salto, mas aí foi um salto mais fácil, né? Porque eu saí de um lugar menor, trabalhando. Mas posso voltar um pouco? Pode. Tem uma coisa muito interessante. Quando eu saí dessa empresa, e comerci essas outras coisas, e a gente pode até ficar atual agora, multicanal. Foi uma coisa que eu fiz nessa empresa. Porque eu comecei a ter televendas, um pouco de catálogo. Quando eu saí dessa empresa e comerci essas coisas, eram 40% do faturamento desse negócio. Então, naquele tempo, já era possível fazer multicanalidade. Com o que tinha. Com o que tinha, enfim. Então, um legado foi feito mesmo em uma empresa menor, que não é um grande site de e-commerce, de multicanal. Mas, ou seja, as empresas já podiam se beneficiar de multicanalidade, de atender clientes de forma única. Nessa época, hoje, falar de multicanal, Marcelo, parece algo muito complicado e difícil de se fazer hoje no Brasil. O que você está me dizendo é que você fez isso 20 anos atrás. Usando o telefone, você criou políticas de atendimento ao cliente, que tem empresa que hoje não tem. Ou quando tem, é só porque esbarrou no Procon, ou no Reclame Aqui, e aí ele acha que ele precisa estruturar alguma coisa. Esse desafio, quando você migrou dessa estrutura que você criou do nada, junto com essas outras três pessoas, e um empreendedor extremamente visionário, e aí você foi para uma grande empresa. Como é que você levou, que também não era multicanal na época, quando você chegou lá no submarino, no Americanas, já era? Era televendas e sites. Televendas, coisas que já tinham. E o catálogo começando ali, enfim. Como é que foi fazer essa migração? Foi mais fácil do que quando eu saí do banco, né? Porque já era internet, já existia empresa grande. Como é que você ficou nessa primeira? Uns três anos. Uns três anos. Uns três anos. Bacana. Já era internet, já era conhecido, era empresa grande por trás, então assim, já... Já tinha estrutura. Já tinha estrutura. Então foi, de fato, um salto mais fácil, né? Eu cheguei lá, já tinha equipe, já tinha centro de distribuição, já tinha correios, já tinha transportador, já tinha crédito na indústria. Então assim, tinha muita coisa já feita. Então foi um salto razoavelmente mais fácil. Agora, o que que era o grande desafio aí? Nós éramos todos jovens, meninos, né? Corajosos. Corajosos e eu acho que depois você vai entrar um pouco nisso. Isso pode ser uma empresa? É, essa é a pergunta. Né? Isso pode dar dinheiro. Isso pode dar dinheiro, né? E durar cem anos como banco, por exemplo? Isso pode ser uma empresa? Não parecia possível. Por que que não parecia possível? Não parecia, porque... Você tinha toda uma estrutura. Você já tinha até RH nessa época? Tinha, tinha RH. Nossa diretora de RH era sensacional. Eu acho que era uma figura aí. Pra você conhecer-se ela, seria uma experiência incrível. Mas tudo que você não imagina de uma diretora de RH, que você imagina um diretor de RH do banco, depois... Porque as pessoas eram malucas, jovens, que namoravam, que curtiam... Que trabalhavam muito. Que trabalhavam muito. Então era muita festa, muita mídia, muito oba-oba. E como fazer aquilo dar dinheiro, né? Esse foi um desafio muito grande. Que talvez até nós duvidássemos disso, né? Como a gente podia fazer com que e-commerce, que vivia a base de uma entrega gratuita, muito parcelamento, muita mídia, virasse uma empresa... Sustentável, lucrativa. Sustentável, lucrativa, que remunerasse os acionistas, os funcionários, né? Então acho que esse foi o grande desafio de sair de uma estrutura menor e ir pra um lugar... Maior. Maior, né? Como pegar aquele monte de inteligência e vontade que as pessoas tinham e transformar aquilo em seriedade, responsabilidade e resultado. Começando por mim, né? Como é que foi isso pra você? Você começou essa reflexão e hoje eu sei que, por ter começado esses 20 anos, reflete muito quem é você hoje, enquanto profissional. E eu acho que exemplifica muito. Aquela pergunta que eu fiz lá no início, por onde, por quem eu começo a conversar? E todos me responderam que eu começasse por você. Essa reflexão que tem varejista que tá fazendo hoje, o profissional que tá no e-commerce que tá fazendo hoje, como transformar isso? O que que te levava a questionar isso todo dia e te fazia ir todo dia pra essa empresa, por exemplo? Mesmo com dúvidas tão grandiosas. O que me fazia pra empresa é que eu tinha um tesão desgraçado pela empresa. Eu amo internet, adorava, adoro e-commerce. Então isso me fazia ir pra empresa. Questionar talvez tenha um pouco a ver com as experiências pessoais que nós temos na vida, né? A gente carrega pro trabalho as nossas experiências pessoais. Eu vim de uma família humilde, então a gente sabe que tem conta pra pagar no final do mês, né? Mesmo, eu acho que, pessoas que tem qualquer tipo de adolescência ou infância podem ter essa consciência ou não. Mas com certeza quem vem de alguma necessidade financeira no começo, sabe que a conta aperta no fim do mês. Eu sempre tive essa pergunta, empresa tem que dar dinheiro, porque senão ela não paga a conta. Verdade. Inclusive meu salário. Como em casa, né? Se não entrar salário do pai e da mãe, como que você faz no supermercado, paga o aluguel, a luz? Então assim, minha pergunta era assim, né? Como que uma empresa podia ter, e você é muito inexperiente, você ainda não entende muito de tô fazendo uma empresa pro futuro porque eu vou ganhar dinheiro lá na frente. Você é muito novo, você não é, você não tem experiência suficiente e não tem vergonha nenhuma em dizer. Você não entende o que um fundo vai fazer pra ganhar dinheiro lá na frente. Ainda você tá começando a sua vida profissional. E até porque era muito incipiente tudo. Muito incipiente. Então, minha pergunta é, uma hora isso aqui precisa dar dinheiro, né? Pra poder pagar o fornecedor, pra poder pagar os funcionários, pra poder pagar os canais de mídia. Então eu sempre tive essa pergunta com muito tesão em ir pro trabalho, né? E aí eu acho que onde eu comecei a formar a minha cabeça e talvez aí fazer um paralelo, não quero dizer que é uma diferença gigante, mas um pouquinho de paralelo pro que talvez ainda exista hoje e pro que existiu nesse tempo, né? Eu comecei a ter um pouco mais de consciência pra fazer e-commerce, né? Como que a gente pode se divertir, como que pode ser um trabalho muito bom, como que pode ser alegre, como pode ser dinâmico, mas como pode ser também lucrativo, como pode ser uma boa opção de investimento pro acionista, né? E uma boa escolha de onde trabalhar, por exemplo. De onde trabalhar com objetivos financeiros pro acionista, que quando ele tá satisfeito, ele coloca mais dinheiro na empresa e isso vira um ciclo virtuoso, né? Que beneficia todo mundo, o cliente... Que beneficia o cliente, os parceiros, transportadores, canais, funcionários. Então, essa era a minha vontade de levantar todo dia, né? Ir pra esse lugar muito divertido, mas transformar isso num lugar um pouco mais responsável, com mais jeitão de empresa. Talvez aí o banco tenha ajudado muito, né? Sim, com certeza. O banco não faz negócio pra perder dinheiro. Nenhum. Então, eu acho que isso foi muito bom e positivo. Marcelo, que valores ou que estratégias, você pode escolher qual palavra você quer, que você fez escolhas lá no passado, por exemplo, nessa época, que não servem mais hoje, e o que dessa época você usa hoje, 20 anos depois, com o e-commerce já estruturado, estruturado enquanto setor no Brasil, hoje é um setor que mais cresce. O que escolha você fez lá atrás? Ah, eu vou fazer assim por isso, e que hoje não serve mais. E o que você trouxe dessa época, que você aplica até hoje? Eu vou, acho que, escolher três coisas aqui, de forma bem fácil. O que serviu lá atrás, eu acho que não teria existido e-commerce, ou não seria tão importante no Brasil se não tivesse essa característica. Um pouco de irresponsabilidade de todo mundo. As pessoas foram irresponsáveis. Os acionistas permitiram que os funcionários fossem irresponsáveis. Nós éramos ousados, nós fazíamos e depois pensávamos no que ia acontecer. Como é que vai fazer esse negócio funcionar? Se vai ter dinheiro, vamos entregar, vamos... Isso a gente fez, acho que foi fundamental. Nós não teríamos esse mercado se as pessoas não tivessem, tipo... Arriscado. Se não tivessem arriscado dessa forma, mas acho que isso não cabe mais hoje. Então, isso é uma coisa que foi feita e acho que não cabe de jeito nenhum nos dias de hoje. E sem dúvida nenhuma, o que foi feito, que eu faço hoje, ou espero fazer, né? Dizer que eu faço é muita presunção, mas espero que eu ainda faça e espero fazer isso todo dia. É mais importante que qualquer número, que qualquer indicador técnico, é cuidar da equipe e ter uma equipe boa. Gente. Isso não quer dizer não ter liderança ativa, não ser pragmático, não ser exigente, não ter momento de nervosismo, de estresse, ser duro, demitir. Tudo isso faz parte de gestão. Mas, mesmo nos momentos ruins, cuidar de gente. Cuidar de gente. Como as pessoas estão dentro da sua empresa? Elas estão felizes? Elas estão sendo atendidas dentro do que a empresa pode dar? Porque se elas não tiverem, inclusive, ajude-as a sair da tua empresa. Verdade. Procure um outro lugar que atenda os objetivos dela. Se for financeiro, a empresa não pode pagar. Tente arranjar um emprego que ela possa ganhar mais. Se for para vir de bermuda trabalhar e a empresa não permite, arranje um lugar. Ajude-a a ir para um lugar que tenha bermuda no trabalho. Então, ter uma equipe com o mesmo objetivo e feliz. E não feliz de mentira, né? Sim, genuíno. Porque se a gente pudesse estar em casa com os familiares, com os amigos, a gente faria essas escolhas, sem dúvida nenhuma. Verdade. Não tenho vergonha em dizer, mas já que a gente sai para trabalhar, se você está indo para um lugar que você gosta, trabalhar com gente que você gosta e sabendo que quem está ali vai cuidar de você e vai tentar atender seus objetivos, acho que isso é a coisa mais importante que a gente pode fazer em uma empresa. E aí o segundo ponto, que é menos importante, mas também é importante, a gente antes aqui estava conversando um pouco da NASA, do Google, não é? Nós somos varejistas, gente. Sim. Varejista compra e vende com lucro. Essa é uma palavra importante. Lucro no Brasil às vezes parece que é ofensa. Ofensa. E não é, né? Dinheiro, riqueza, lucro não é ofensa. Então a gente compra e vende para gerar lucro. Então não tem jeito de você fugir de um varejo sem ser técnico e detalhista. Então antes de trabalharmos em e-commerce e internet, a gente trabalha em varejo. E varejo é uma operação técnica, uma operação de detalhe que acontece a cada minuto no e-commerce, a cada segundo, como acontece na loja também. Então se você não cuidar disso, também não funciona. Você não vai ter uma empresa que vai prosperar na longevidade que eu acho que todos podem ter. Então acho que esses são os três pontos que eu destaco. Marcelo, você hoje é um dos executivos aí abaixo dos 45, 50 anos? Bem abaixo. Bem abaixo. De 37, pelo amor de Deus. Mas você é uma referência quando se trata para uma juventude, e aí eu posso dizer aqui que está indo aí para áreas onde as pessoas hoje têm a mesma dificuldade, às vezes, de explicar para si por que ele está escolhendo determinada área. E de explicar, às vezes, no mercado. O que você teria para deixar, por exemplo, para esse jovem que tem a mesma idade que você tinha 20 anos atrás e foi explicando, subindo a Rebouças a si mesmo, porque você estava saindo de uma instituição centenária, financeira, para um mundo completamente novo. O que você deixa para esse jovem dos 20, 24 anos aí hoje? Que está indo para biotecnologia, robótica, coisas malucas que as pessoas dizem para eles e áreas que não tem negócios prontos, que eles estão criando. O que você deixa para esse jovem? Posso ser muito honesto na minha resposta aqui? Pode. Deve. 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 Eu acho que primeiro as pessoas têm que buscar o que elas acreditam, porque assim elas vão encontrar a felicidade e a felicidade pessoal, financeira, de vida. Agora, então assim, corram atrás das áreas que vocês acreditam, que vocês querem, que vocês têm prazer em trabalhar. Mas tenham a responsabilidade de saber que as escolhas estão sendo feitas por vocês. Sejam responsáveis em depois não querer culpar as famílias, os amigos, porque quando a gente ousa e dá um passo para o desconhecido, ou porque não é tão desenvolvido, nós temos mais chance de encontrar a felicidade, mas também temos mais chance de bater a cabeça na parede. Então, não desistam se bater a cabeça na parede, mas também não culpem ninguém, não se revoltem, porque nós fazemos opções erradas nas nossas carreiras, nas nossas vidas, né? Então, não é um motivo de revolta, não é um motivo de fim do mundo, não é um motivo muito menos para sair culpando os outros, por que eu não fui para lá, por que eu não fui para aquele canto. Tenham só maturidade para entender que foi uma escolha feita, você foi atrás de um sonho, atrás do que você queria fazer, e vai depender de você ter sucesso ou não nessa área. Se der errado, começa de novo. Agora, sempre pondere. A busca pelo novo é sempre a busca da felicidade? Nem sempre. Verdade. Nem sempre. Muitas vezes a gente tem a felicidade e não reconhece. Aí vem das coisas simples. Então, talvez ficar buscando o tempo inteiro pode ser uma fuga. Também. Então, talvez tenha um banco que te deixe muito feliz. Pode ser que seja no e-commerce ou pode ser que seja na física quântica da vida. Ou pode ser em qualquer outro lugar. Então, pondere, né? Pense antes de tomar uma atitude. Bom, pessoal, nós vamos fazer uma série de entrevistas com os profissionais que começaram essa história do e-commerce no decorrer do ano. Eu vou deixar para o Marcelo a próxima pergunta para esse profissional. Marcelo, o que você perguntaria para esse gestor de e-commerce que começou 20 anos atrás como você e que continua na ativa no mercado hoje? O que você perguntaria para ele? Eu vou fazer uma pergunta que eu me faço todo dia e não tenho a resposta. Espero que o meu próximo companheiro responda. O que um gestor de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, com as mudanças que nós tivemos em comportamento, em hábito, nas pessoas, no mercado, como esse gestor pode continuar agregando valor para a sua equipe hoje em dia? Porque eu me levanto todo dia perguntando se eu ainda agrego valor. Então, eu gostaria de uma dica, de uma resposta, de uma discussão, de um fórum para saber o que esse gestor do passado pode agregar de valor para a sua equipe hoje, que é uma equipe mais jovem, com outros hábitos, mais dinâmica, com outras ferramentas. Essa é a minha pergunta e se eu pudesse ser ajudado, aí é um desafio. Eu agradeço. Muito obrigada, Marcelo. E a gente começa a próxima entrevista com a pergunta do Marcelo. A gente se vê no mês que vem. Obrigada. Obrigada.